O mundo não quer que você emagreça, o mundo não quer que você fique fitness. Por isso é muito importante que você tenha o poder da autoresponsabilidade. É muito comum começar uma consulta e começar as desculpas. Ah não, é porque meu marido não quer que eu emagreça, ele vê que eu tô de dieta, e daí ele já começa a contar coisa de fora da dieta, doce, essas coisas, só pra me prejudicar, porque ele não quer, ele fala que gosta de mim assim. Ou então você vai almoçar com seus amigos, no horário de trabalho, com os colegas, daí tá todo mundo lá, McDonald's, girafas, Burger King, você pede uma salada com frango, uma carne com salada, todo mundo já vai começar, ah lá vem você fazendo dieta de novo. Ah para, tem que aproveitar a vida. Ou então, opa, você tá fazendo low carb? Eu tenho um tio, ele é médico, e ele falou que isso daí dá problema, viu? Que isso daí não é saudável há muito tempo. Todo mundo começa a palpitar, sendo que eles estão comendo Big Mac. O mundo não quer que você emagreça. Imagina nesse exemplo que eu acabei de dar, de você almoçando com seus colegas, se você começa a virar fitness, se você começa a melhorar a pele, se você começa a perder as roupas, e se você começa a ficar mais feliz, mais com a autoestima, só os seus atos estão colocando em xeque, automaticamente questiona o estilo indivíduo deles. Então ela é muito mais fácil. Por exemplo, que você não fique fitness, que você não amagreça, que você não tenha essa autoestima. Só que você tem que parar de ser vítima dessa situação. De falar, não, eu tava tudo fazendo certinho, daí minha sogra falou, não, você não vai comer o pudim que eu fiz pra você, aí não teve jeito. Eu vou te contar um segredo. Ninguém vai colocar comida na tua boca. Por mais que você conte um monte de histórias, eu sou confeiteira, eu faço bolo pra me sustentar, eu tenho muita compulsão, foi só uma balinha, e daí quando eu vi eu já tinha comido. Enquanto você estiver nessa postura, você não tem controle da sua ação, você depende do mundo. Você quer que eu usasse esse i-in-e pra você conseguir fazer? Não vai funcionar porque você tá tirando a sua responsabilidade de resolver o seu problema, de atingir o objetivo que você está colocando pra você. Então esquece. Só que ao mesmo tempo que isso é difícil, porque realmente toda situação pode ser difícil pra algumas pessoas, e mais fáceis pra outras. Então se você pegar uma madame que vai ter o chefe de cozinha, e que vai fazer todas as refeições dela, é muito mais fácil do que pra outras pessoas. Só que a vida é assim, dane-se. Depois você vai ter mais crédito quando você atingir esse objetivo. Só que é libertador você puxar a responsabilidade pra você, um sangue no zóio, e fazer assim, não, é problema meu, aí você pode mudar. Porque aí só depende de você. Aí vira tudo barulho que você não escuta mais. Nem que você tenha que chamar outra pessoa pra experimentar a receita que você tá fazendo, como eu já vi acontecer. Nem que você tenha que fazer dieta sem dar satisfação pra alguma pessoa, mesmo que essa pessoa esteja próxima de você. Mesmo que você tenha que almoçar em outro horário com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, que vai te dar suporte. O que você não pode é ficar usando isso como desculpa. E como eu já falei assim, tá bom, você contou essa história do seu marido, ele vai arrancar uma consulta comigo pra conversar com ele, ele colocou uma arma na sua cabeça, como é que foi isso? Então, só você tendo a alta responsabilidade, batendo a mão na mesa, falar que é você que vai resolver esse problema, que você vai conseguir mudar esse jogo. E cada vez que você conseguir, cada vez que você falar um não, cada vez que você receber um elogio, ver que a roupa tá ficando larga, isso vai te dar mais força, vai te retroalimentar pra você chegar no seu objetivo final. E se você precisar de mim, conte comigo.